Calou! Bora, Zé. Maria, vai. Queres fazer uma massagem na mão? Queres fazer uma massagem na mão? Queres fazer uma massagem na mão do Marco? Cátia. Queres fazer uma massagem na mão do Marco? Se ela não quer, se ela quer, é dela. Bora. Pois a Cátia dá, a barrinha dá. A barrinha dá, depois. Empina o rabinho. Não é assim! Tens de cruzar os pés à frente. Ai, eu vou sair por causa da... Não é assim! Só fome do pé, pô! É isso! Ela é ótima! É assim? Não é assim! Não é assim! Tens de pôr anga para o lado, anga para o outro. Tipo partes anga para o lado. E que ele parece um travesti. Não, o Miguel parece uma violça. Está brincando, eu já não mexo os dedos, meu. Você tem que desfilar. Está desfilar-me, Tô Cátia? Não. Tens de pilar. Até assim o Miguel tem charme, pá. E fazer a posse sensual. Você não fez posse sensual? Não, não fiz. Tinhas uma manusea amostra. A posse... Até puxo o topo para cima. Não, a manusea os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo de desfilar. Vai um, depois vai o outro. Não, não vai lá na casa de banho. Deixa eu lá na casa de banho. Não vai lá na casa de banho. Não vai lá na casa de banho. Vai desfilar. Cátia tem que fazer xixi. É uma necessidade. Temos pena. O que é? Cátia, a sério, é rápido moço. Moço. Posso ir? Moço não. Moça. Posso ir sair no instante? Para depois desfilar quando deve ser? Posso ir? Vai lá, vai lá que eu tô ficando à tua espera. Enquanto eu não velho uma posse feminina... Pode começar? Pode começar? Mas é uma posse e tem que fazer qualquer coisa assim à frente. Está bem. Bora. Não é melhor se dar às ancas. Rabinho para um lado, rabinho para o outro. Isso! Não é assim, Miguel? Eu disse que lhe fazia uma coisa sensual! Sensual paragem! Você é Miguel de Valdez! Sabe o que vocês devem fazer, Miguel? Vai lá para frente, vai lá para trás, vai lá para trás. Isso! Olha, essa é boa, essa é boa, mano. Mano, essa é boa. Exatamente, Rabinho. Não, não, mana. Mano, essa é boa. Pois é, aquilo ali não é bom para eles. Vocês têm uma coisa sensual à frente. É uma coisa sensual, uma coisa sensual. Mas eu fiz. Não, não fiz, eu fiz assim. Então isso, não é sensual. Isso é o básico. Não é uma coisa sensual. Vai! Vai dizer como é que é? Vai. Mexa a anca, Miguel! Foi sensual? Não! Isto também parece, esta mulher parece a ponta para o ataque. Ela quer um movimento tipo dança. Exato! Há stripper! Há stripper, exatamente! É que já não chegaram lá! Não seria nada, Daniel! Dispaços! Não, mas já pensei que ela quer. Ela não consegue explicar. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Mas vamos ver, vai fazer o quê? Morrer sensual é o quê? Tipo o quê? Por isso, Miguel está fazendo isso aqui. Vai ficando assim. Pronto! Miguel estava fazendo uma coisa sensual. Agora, o João Marta fica aqui! É, não é? É! Olha, isso é sensual! O kenzo tem que dançar a roupa! Baby! Use your daddy! Agora, vai lá, Miguel! Agora vai assim. Agora vai assim. Olha aí, manda-me com a varinha no dedo. Tira isto. Para ficar macho. Rainha, eu acho que eles podiam fazer aquelas coisas assim. Cara, sensual. Tira isso, tira isso. Para ficar macho. Sim, podes passar assim. Para ficar macho. Para ficar macho. Para ficar macho. O que é que eu tenho que ser a família? Esta é a brigar comigo. Não. Calma. Miguel. Você agora. Vamos assim. Vai ter que fazer uma dança sensual. Agarrado a João. Isto é, só assim. Como a gente faz assim. Mas usando os toques de... Entendeu? Não. Passa-te conta que isto é um varão. Não, não, não. Passa-te conta que isto é um varão. E as coisas bem feiras que passou-se uma vez. Que toca a barba. Nossa Senhora. Vamos lá. Sessual. matrixo, x Trying to drink. k sing x suffice i Eu estava a gostar, senhora. Acabou, foi bom? Não vou repetir mais. Essa, a questão, foi o que eu disse. Você mantenga-se firme. Mantem-me firme. Você tem que lançar. Oh, Cátia, já não sei, meu. Não vou repetir isto. É muito que sou eu. Quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Acho que vocês devem parar quando a rainha mandar. Quem manda sou eu. Eu quero saber. Ela disse para eu agarrar nele e fazer tirado. Agora visteu o homem, e esse o dizia a mulher. Agora é a vez dele. Não sou sempre eu. Calma, você tem que fazer aquele passo que ele lhe disse. Não é fazer assim, assim. Ele não manda fazer isso. É de lado, assim. De lado à frente. Entende? Para a gente ver a posse. E tem que ir mais mexida. Isto é que está lá em um país bem organizado. Uma rainha dessa. Até que as coisas iam para a barroca no Estado. Que é para depois ser vice-versa. Vão. Muito bem, mexido. Vai. I want you to... But I want you to be too. And I just want to make love to you. Acabou, acabou. Não faço mais. Não vou fazer mais. Não vou fazer mais isto, meu senhor. Está bom, já chega. Agora é vice-versa. Agora troca. Agora vais tu, mando, vai. Faça ao homem. Descansa-te um bocadinho, Miguel. Faça ao homem. Para a mulher. Para a mulher. Tu agora és o homem, filho. Não, não. Não faço o homem agora. Não, não é o homem. Não, o homem é. Não, o homem é para fazer a mulher. Mas para aí, espera aí. Não, não é o homem. Porque ela vai inventar, meu Deus. Você tem medo. Exatamente. Então, você está aí? Exato. E o é-se para fazer o quê? Para seduzir. Para seduzir? Não, não é o homem. Mas você tem de ter a mulher, senão volta de trás e você tem que se desirê-lo. E assim? É assim. uma reputação nós temos um boiço bem lá fora agora é um marco de um j oi até que era bonito esse aqui era o jovem e você que manda não vai em subordinação só mais uma vez para finalizar e você não é posso você tentar assim exatamente vá lá joão não é preciso sentar-se em cima dele é só você tem que manar na estima não é né o que é a lei não há não há nem porque claro e nunca mais Vamos brincar, vamos brincar. Já chega. Põe assim, já.